Tente não rir Mecânico, mano, esse aqui é o critério O meu foi tão pesado que eu te mato Na batalha que eu me torno uma máquina do mistério Aí você vai saber que eu falo na minha pasta O bagulho é louco sem afoito Pode me chamar de MC Salsicha Você é Scooby, quer um biscoito? Olha só pra lá, só na minha pasta Batalha aqui é pesada Você não ganha com foi Você ganha com as suas cagadas Não adianta, né meu? Faça Quero ver o que você vai falar Você pode fazer sua voz Eu sei que não importa No final você vai apanhar Vou apanhar, mas não vou sair mais cedo Scream Salsicha com medo Quebra o amendoim Só que agora eu falo que é tipo estojo Mas tá suave, amendoim Então joga a cabeça, buraco do amendo-bobo Só que agora eu vou pensar no tric Cuidado que ele vai dizer Olha a faca Enquanto eu sou brilho Você é só o Patrick Você é um cuzão Ele me junta também com o povo Porque eu tô feliz E te usa, me cuida depressão Trouxe a cabeça que o meu bem não vai pegar Sabe que eu te mato Você não é o cruz, pô Porque eu sou o Bob Esponja Você continua e mexeu Igualzinho lá Mas tudo bem, eu vou mandar no macete Viu, 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 viu Então eu te mato com o florzinho de clarinete É papo de Marcelo, aqui não tem dó Marcelo é Gugu e o Mike é só cocó Mas você trava Você tentou pegar a Shakira Mas ficou pra Lady Gaga Você ficou, cabia, eu sei Esse que é o enfeite Só que você pegou o negão O marido daí falou Tira o leite, tira o leite Pô, eu vou mandar você se fuder Só fala de comida O primeiro que me chamou de gordo Antes foi você Aí, em cima da batida Juntos, eu sou a gordo Maldita classe de zuninho Eu, puxaria de gordo Eu, puxa, que pariu Eu faço pistola Infador do gordo do Brasil Mas não, mano Sente a brisa Eu sou o gordinho Nunca tido vergonha De tirar minha cabida O homem sem barriga Nossa, eu sou a gordo Nossa, eu sou a gordo Foda Foda Você clássica Mas não, só Que é só estreia, cara, boca e conversa com o meu umbigo Que fudeu! Não é mais gorda e derrima mais dinheiro Conversa com o teu umbigo, tu tá bombando Pelo amor de Deus, manda o Magneto me dar um banho E se tem ladeira, cê sabe que esse gado murge É que pode, não adianta Meu verso é bombe, você se pode Quem murgiu no Insta foi você Foi você, perdeu a namorada Cê morna ou não sei Ai, eu tô na sofrência, perdi minha mina Pra quem tá doente, já não a tua prima virou medicina Ela vira medicina, ela quer imbecil Ou o tamanho da seriga no teu bebê zotarquilo Oh, shit! Não valeu, não valeu, vou até de novo É muito ruim segurar riso, família, de verdade Ah, mas não valeu nada, desculpa Não aguentei Era o família, pegou na reação Hoje, cinco momentos inusitados na BDA Assim como este momento aqui, onde estamos aqui reunidos Olha a carinha disso Gente, cê tá ligado no que que é essa junção, meus amigos? Meu mano feijó, diretamente do Espírito Santo! Salve, 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 família da BDA E esse cara aqui, mano, que foi convidado totalmente no improviso através do Igão Underground Salve Igão, tamo junto, hein? Coloca o momento aí que o Igão cita ele aí, mano, ó Ô, tem um maluco do Rio aí, que, mano, eu não sei quem é o mano, mas ele sempre quando Alguém rimava um bagulho muito foda, ele aparecia Eu lembro da reação Eu lembro da reação, velho Que engraçado E aí, meu mano, Batalha da Atlântica, Espírito Santo É, nós estamos vendo por hora, agora ele tá de verdade também Nós estamos chegando junto, a galera tá curtindo e tá maneiro, velho, que, né? Nós estamos criando um meio de recreativo e cultural ao mesmo tempo, tá ligado? Se divertindo e proliferando nossa cultura aí É isso, mano, satisfação, parabéns pelo trabalho da molecada aí E aí, negão, no tanque, mano Pô, mano, tá falando sempre da mesma forma Você tá corando, tô na quarta? Não tô, não, né? Aí, ó Tinha dada na parada, mas vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar É isso aí, mano, coloca aí, ó, hashtag negão no tanque, porra Aí, só pra deixar avisado que no final do ano eu tô morando em São Paulo, hein, Tropinha Ó, o quê? É isso mesmo Meu Deus do céu, Krauk versus Lili Edição 43 Mais de 100 edições atrás, faz muito tempo, hein, cara? Tem um tempinho, né? Não lembro sobre isso, tá? Não lembro dessa batalha Acho que não consegui viver essa batalha também, não Não lembro, né? Olha a casa da Lili aqui no bagulho, imagina o que deve ter acontecido O bagulho aqui é louco, meu irmão é Verce Prosa Cê não é o Krauk, que esse nome é Verceira Gordiosa É hip-hop sim, é um só caminho Você é a Maria Maia, que deu pro Pelé pro Knut, quer dar agora pro Tiaguinho? É a Maria Maia, que deu pro Pelé pro Knut, quer dar agora pro Tiaguinho? É a Maria Maia, que deu pro Pelé pro Knut, quer dar agora pro Tiaguinho? Você pode crer que eu vou seguir as verdades e eu mando não proceder Você tá indignada, por quê? Você tem que reclamar porque na rima não consegue responder, tá vendo? E as verdades vai na cara proceder Virou alérgica? Porque ninguém quer te comer Aí, ó! E ela vem de praia isso Você tá ligado, mano? Tá duro compromisso, eu vou chegar Se lastou! Tá maluco? Depois dessa eu cuspiando no chão e saia nadando, sem neurose Aí, Krauk Você só não foi Mais escurambado, cara Porque entrou uma pessoa na frente É na hora, cara! Como que entra um ser humano Na frente de uma cena dessa, mano? Pô, tá maluco, é muita loucura As minas se beijou e entrou um cara um idiota lá na frente, assim, da câmera Porra, lascou, mano Mas as minas se beijou ali, tá ligado? É, mano Ia ficar pegado, mano Ai, 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 cara Hum, hum Lili Oi, Rili Sobe escapar, hein? Sobe escapar, sapequinha Eu tô rimando ali, é eu? É você, cara Na versão... Na versão SP E a voz dele é igualzinha a sua Fala aí, ó Fala aí com a câmera, com a voz grossa Oi Fala assim, vou te dar um abraço Vou te dar um abraço Olha a voz do Zumuzão Igualzinho do Negão, velho Vai vendo o que esse cara fez com 90 A última vez que 90 veio pra SP Aí, tá tranquilão Cê sabe que pra mim é uma ironia 90 vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha social Só quero a sociologia Então, na verdade, cê sabe a estrada de tuas vias Aonde você bate não corre a reveria Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação Humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade, mas dá um abraço, irmão Como que eu não abraço, irmão Chego no free Cê tá carente? Encosta, cara Pode ir, dá um abraço aí Cê tá ligado, cara Cê tá ligado, velho Reação... Reação ao vivo aqui Pela primeira vez da televisão Vem... 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 Amor, amor Vem... 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 Tá ligado, velho Toda vez que essa batalha eu rasgo com essa aí, velho Porra, toma louco Porque tipo... Eles estavam conversando sobre... Sociologia Humanidade Humanidade Abraço... Pô, tá carente, abraço é que eu É um negão Pô, tá maluco, morreu o cara, mano Morreu o cara, mano Ficou com a postura 99, quase 100 E pra quem conhece os noventinhos, mano Feitiço virou quanto feitiço sério Ele é herói, cara Ele já gosta de fazer uma vez desse jeito A Jota e Felipe vs Balweb Viajante Edição 148, velho Que que aconteceu aí, mano Vamos ver qual que foi das ideias Ele se orgulha de ser bomba de Hiroshima Você sabe, meu mano Eu fico adianto É muito triste essa guerra também Que nem a Duva e a Tinã Por isso que hoje eu sou fósforo branco Você fica quieto, true Eu já vou riscar, eu já vou riscar Você pega Ogni Você entrar na Águas, você vai pagar Uh, fósforo que bota fogo Mano, você é o irrito Na verdade é tipo fósforo Pra eu ganhar é dois palito Sabe que eu fósforo é rima? Mano, a cama em conduto Ele e o olívio é palito Felipe, não é que é bruto Não é fósforo, sabe que não sou style Eu não surto Você vem com seu pick Eu faço hit Porque tenho Pávio Curto Por isso que estouro fácil sem maldade Eu vou ter que te falar no free Eu não sou fósforo É Pávio Curto pra explodir 2MC Pra explodir 2MC Mano, não importa que você perde agora aqui nessa levada Ele falou Loba de cabeça ladrão Porque é fósforo Você deitou porque agora ela tá bem machucada Você sabe, meu mano Que no final das contas A verdade é que é concreta? Não, não sei o que é falar Mas não importa porque a verdade agora é dialeto Mano, você que é o Bic e sua vida Tá ligado que você é um cuzão Já que a vida dele é um Bic Putz, tá na palma da minha mão Mano, não Mãe, o Bic Mãe, o T-O É Mãe, o Bic Porque sempre se passa eu aguardo no poste Só que eu chego sem ladainha Tá na palma, dó a sua mão Se fudeu que agora tá na minha Tá maluco, Bic Vai bem, vai bem Não importa porque nessa fita você faz alarde Não é Bic nem Bec Sua rima é infantil Então pode mudar para Bec Ardigan Você roubou o meu bique, tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe veio multiplicar, putz, agora tenho dois Que é difícil, cê perde no round Porque cê mata de terça, meu mano, eu não tenho pra de preto Porque cê é pra onde entrar Que legal, agora eu tenho dois O bique eu tomei no segundo round, o outro bique eu toro depois O que eu chego agora, cê tá ligado, mano, é feio com arroz Nessa batalha eu já matem Felipe na quadra Mas tem senamol, porque hoje eu mato os dois Mano, ele toma depois, só que eu provo o que é meu freguês Só pra calar a boca desse otário, cê toma o dois, adivinha, tem três Tá maluco, meu, só ele vai de faridão Três, tá maluco Na hora dessa improvisação Se ele pegou dois, se fudeu, mamão, tá no mic E a outra, o bique agora vai na minha mão Cê, sabe, encaixa certinho Você perde, você é no underground Vai matar, vai matar, não importa, é três biques porque é o terceiro round Vou explicar porque cê apoiou o 17 Tá ligado que eu te tiro da lista Por isso que eu trouxe o meu beat Puto, isso é fogo nos assista Ai, 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 meus amigos Eu vou falar pra vocês, cara, tem uns rounds que ficam eternizados, né? Tá maluco, isso é uma rima de qualidade, um maluco que é feio, mas rima bonito, mano Tá com medo, gostei, gostei, gostei Não, não, agora é desprovido de beleza Exótico Aqui, mano, e a parada é legal, mano Da batalha de rima, tá ligado? A presença de palco ali, mano E aquela diversidade ali na hora mesmo Cê chegar pra mim Aparecer, meu irmão E quem puxou o rolê foi o moleque, né? Tipo, agora eu tomei É, ele que deu um pontapé Tipo assim, se ele não tivesse tomado, o Felipe não ia falar que não tinha mais, nada Foi muito louco, né? Improviso é arte Muito bom, mano, muito bom Forja demais, galera O que que veio por aí, mano? Essa foi a terceira posição, meu amigo Preciso de água, álcool Álcool, traga um corote pra mim Ó o Birubiru, velho, o Dudu Ó o Birubiru, velho É o Dudu? É o Dudu Sério, velho? Sério O John, velho, foi a vez que ele veio pra cá Salve, Dudu Foi a primeira vez que o John veio, mano Terceiro! 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 Quem que é terceiro, grita o gol Eita Vamos tirar para o Impa pra ver quem é Impa Tá porra Eita Eita que começa? Então, pedi Impa Vai Quem começa? Quem começa? Tá gravado? Tá bom, eu sou Impa Impa Os dois é Impa Eu sou Pa, vai lá Você começa Aí, ó Porra, mano Porra, mano Porra, mano Faz aí Ô, mano Mas o John foi O John tem com esperta, velho Eu não tava no dia, caralho O John foi esperta, então o John falou pra primeiro O John falou pra primeiro, velho O John falou pra primeiro, velho Falou, né? Eu acho, não Ah, eu não sei, cara Que confusão, velho Não, ele falou pra ver quem é Impa Não, ele falou só ir pra outro Não, mas a galera tiraram o Impa pra ver quem tirava a Impa Isso Isso Aí, ele pediu pra Pra ver quem tirava a Impa Nossa, cara O John fez Vamos tirar o Impa pra ver quem é Impa, tá ligado? Ninguém pediu o Impa Cara, bugamente, velho O John se expressou mal aí, John Só doida A cabeça tá quase explodindo tentando pensar nisso, cara De verdade Do... Olha lá Do Happy vs Track, mano Edição 123 Olha esse molequinho aqui Presente, mano Sai da cidade, hein? Vamos lá Nossa, eu lembrei agora que é, mano Pode crer, mano Quem me apanha não que esquece minha família Vamos lá, mano Assista esse vídeo aí, galera Ah Batalha da aldeia é foda Não me incomoda Com certeza a track chega Faz a rima e se desdobra, John Mano, pra mim Você é babaca Minha visão é de Falcão Você é do Rap Eu sou do Rapa Então, é um bagulho Visão à frente Mano, infelizmente Você sai sem dente Infelizmente Eu falo infelizmente Pra você ver que O seu separamento do Rap É igual do seu dente Putz Cara, inventa o mano Eu sou consumente Na boa Na clube Tá ligado? Isso eu mesmo faço Foi mal acertado e você A pancada era no cabaço Uuuuuh Ai 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 meu mano Track diretamente da Bahia Foi pro nacional em 2015 Moleque precisa voltar aí, mano Sempre quando ele vem pra BDA Ele faz batalhas ótimas, mano Saudade moleque monstro E velho Doeu o bode Doeu o cara Tipo assim mano Não tava esperando né parça Não, mas aquilo na tua boca Tá balançando pro lado Pro outro branco ali Era chiclete ou era seu dente? Era chiclete, velho Tá Família Esse oferecimento É Rimas Compilation HD Eles soltaram do canal deles Isso a gente teve que pegar de lá E trazer pro nosso canal Porque tá muito engraçado Velho Vocês vão ver o Big Mike Em diversas situações constrangedoras aí Tá ligado? Se preparem Se preparem Família Outside Vejo Ficou muito Ficou muito mal Ficou muito mal Ficou muito mal Ficou muito mal Ei, só eu vou fazer a mia Na boa mano Eu tô pedindo palma Ficou muito mal Ficou muito mal Ficou muito mal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma hora depois... Muito obrigado, velho. Só isso que eu queria dizer, tá ligado, velho? Obrigado a você mesmo. Fiquei felizão com a notícia que você vai vir pra São Paulo, hein, mano? Você tá em casa, hein, velho? Caramba. Volta com nós sempre. E você, cara, familiar? Bob 13 e Feijó não se desafiaram ainda. Se vocês querem ver Bob 13 versus Feijó no aniversário da BDA, coloca aí nos comentários, tá ligado, mano? Poucas ideias, tio. É mesmo. É, é mesmo, né? Vai. Aí nós podemos colocar a luva lá em 10 segundinhos e se perdemizar. Você perdeu. Ué, pô, pô, calma aí. Seu 5 minutinhos e se perdemizar de quem ganhar na porrada, eu vou também. Não, nego, mas tem que ir contra o Zuluzão, velho. Por mim? Deu com... Brota, vem cá, vem, Zulu. Não, você nãoiesse. Não, 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 não. 5 minutinhos e se perdemizar. Por maravilhoso, ouvido você acreditar mais de 2 segundos. Ô, Loucos, Zuluzão. Você vai ter que aprender a rimar, hein, mano? Você vai ter que aprender. Você sabe rimar? Eu vi lá o balbô de que você vai voltar a rimar, sério? Nunca rimei, não. Não gosto de rimar, não. Eu gosto ver os outros rimando mesmo, passar mal do jeito que eu tô passando aqui, cara. E você rimar? Você tem coragem? Não. Freestyle, não. Não sei, tá mesmo. Nunca tentei. Então, tem que tentar, velho Será? Será que vai dar bom? Imagina, cara, honra, cara Falar pra você, velho, que você é seu personagem Mostro dentro das batalhas, cara Vamos ver o que o pessoal acha disso Comenta aí embaixo pra ver qual vai ser Dia 28 de outubro Tá chegando, falta menos de um mês Ali na Barra Funda Estaremos com o aniversário de 3 anos Na BDA Galera, vamos trazer batalhas de trio Duelos históricos Apresentação de stand-up Duas lutas de MMA É isso aí, quebrada A batalha vai acontecer dentro de um octógono Meu Deus do céu, mano Imagina, velho Muito sangue, mano Muito sangue Agora, aguarda, família, aguarda É pra entrar pra história É pra entrar pra história, velho Conto com todos vocês Vamos soltar o link do ingresso Tá jóia aqui na descrição E galera, você que mora longe da BDA Que não tem nem como colar aqui E quer ajudar a BDA de alguma forma Temos a Vaquinha Online Tem aqui também o link na descrição Com a Vaquinha Onde você pode fortalecer com R$10 E você vai ter benefícios R$30, R$50 E R$150 Que você vai conhecer os MCs no dia Muito obrigado vocês que fizeram isso possível Tá ligado? Nosso aniversário, velho Foi muito difícil pra gente tornar isso realidade Mas vai ser o melhor de todos os tempos, mano Contamos com vocês E ajudem-nos a divulgar, galera Em São Paulo Barra Funda Dia 28 Aniversário de 3 anos da BDA Batalha de trio É bem-vindo o ringue Pé-pé-pé-pé-pé Tchau 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 Tchau